Os primeiros versos, os álbuns, nos devem ter um plano E não nos vamos, não vamos, é festival life Mais um pouco, mais um pouco, uma saudade Mais um pouco, mais um pouco, uma saudade Mais um sonho de liberdade pra chegar nessa cidade Um sonho de liberdade pra chegar nessa cidade Ou só um sonho de liberdade Um sonho de liberdade pra chegar nessa cidade Um sonho de liberdade pra chegar nessa cidade Um sonho de liberdade pra chegar nessa cidade A bênção e a consolação Mais velho dele sim, uma como da vida E mais velho irmão E as jovens são se ligaram E os peitos do mar, amor e perdão A bênção e a consolação São mais uma para aqueles mais jovens que ainda acreditam A bênção e a consolação 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 A bênção e a consolação